Hoje você é noite, não sonhe não, que faz você só morrer com ela ativar Parece um dia que faz um pouco antes de ver o sim Trabalhar com a festa do bem E o pastor contou, contou Noventa e nove ovelhas contou E o que o mar não trouxe Faltou E viu que uma ovelhinha tapou E saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha, onde está? E saiu a procurar E saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha, onde está? E saiu a procurar Neste ovelhinha Neste ovelhinha Neste ovelhinha Neste ovelhinha Que o pastor vai te encontrar Bate o pé Bate o pé Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé E o pastor vai te encontrar Bate o pé Bate o pé Neste ovelhinha Neste a mão Ovelhinha Neste a mão E o pastor vai te encontrar Bate o pé Ovelhinha Neste ovelhinha Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha E o pastor vai te encontrar Oi, Nath! Eu estou super feliz de estar aqui com a santa Maria!